Hoje eu vou conhecer uma das maiores tradições aqui da Finlândia, num prédio muito inovador. Quem é dono aqui desse local é o Jasper, um ator muito conhecido aqui na Finlândia que participou de três temporadas daquele seriado Vikings. O nome do local chama-se Lolli, quer dizer sauna em finlandês. E a arquitetura aqui, ela é toda ecologicamente correta, né? A madeira vem de um processo de certificação e a construção, ela não agride visualmente a orla. Lá atrás nós temos a sauna. E uma grande novidade aqui, pra mim, chama-se Smoked Sauna, que é uma sauna de fumaça. Eles usam essa madeira aqui, ela tem um nome especial. Como é que chama a madeira? Ela usa essa madeira aqui, amieiro, e eles usam essa madeira aqui também pra cozinhar um dos pratos mais tradicionais aqui que é o Smoked Salmão, que é o salmão defumado. Olha que bacana, isso aqui é tradicional, água gelada, você vem e vira esse balde em cima, como se fosse caindo uma... uma tempestade. Uma experiência, ela não é completa, se não for de vida até o fim. Nossa, o calor é intenso. E aqui você tem o caminho pro mar. Nossa, que gelo! Ah, não, tá muito gelado. Perdeu os caminhos. Nossa, tô congelando. Vocês acham que a experiência acabou ali com o meu mergulho no mar Báltico? Depois da sauna, você vem aqui pro restaurante e serve uma sopa tradicional de salmão defumado, sempre misturando o novo com o moderno. Não é novo com o moderno, não. É o antigo com o... É, o antigo com o... O tradicional com o novo. O tradicional com o novo. O tradicional com o novo. E sempre nessa mistura, né? Do tradicional com o novo. Isso aqui é uma típica panela finlandesa. E aqui dentro tem mais sopa. Vamos degustar? Olha o salmão, né? E a nossa viagem pro Helsinki acaba por aqui. Tchau, tchau. Tchau.